O Alain que fazia uma fílula ali, deu errado, bola com o Alessandro, Dene, Figueirense tenta ali pelo meio, chegou ali o Jefferson, retoma para a equipe do Ceará. Lá vai o zagueiro, colocou na frente, lá vai Jefferson, Ione Gonzalez vai passando pertinho, ele deu para o Ione, bola tocou ali no zagueiro, o Ítalo. Recuperação do Corinthians e tome velocidade, tome contra-ataque de novo, Rafael Bilu, ninguém marca, ele vai carregando, errou o passe de novo, recuperação do Jefferson para o Ceará, se manda agora o zagueirão. Grandalhão passado, as lagas botou na frente, ninguém pega ele, engatou a quinta marcha, lá vai. Grandalhão passado, as lagas botou na frente, ninguém pega ele, engatou a quinta marcha, lá vai. Grandalhão passado, as lagas botou na frente, ninguém pega ele, engatou a quinta marcha, lá vai. reestabelecido, Biel tenta fazer o passe a frente pro Luizão brigar no câmbio do ataque recuperação feita pela zaga, Jefferson vai colocar a bola em jogo de novo a frente com o Natan, opa a bola escapou do Natan, ele ameaçou o cruzamento e a puxar a bola acabou escapando, tá ensaboada a bola pro Natan, recuperação de novo do Bozão Jefferson se manda o zagueirão a bola ficou com o Internacional pra trabalhar lá do esquerdo com o Júlio Cauê tem o Alisson por ali, ele preferiu o passe no Cadorini levou pra cima na marcação do Jefferson Jefferson consegue roubar a bola não saiu do jeito que ele queria mas ainda assim a bola em favor da equipe do Alvinegro com o Jefferson já jogando o comando boa bola nas costas vai sair o goleiro já fez o drible e vai marcar um golaço Pedro Igor ah, Helio Bordes o Lucas mandando mensagem Giovani, bola pra área no segundo pau livre no meio de cabeça de cabeça Jefferson pra fora binda zagueiro e aí o o Amém. O Luizão, sumidinho no jogo, Luizão, hein? Fez a abertura na ponta esquerda. Caio César, vai pra cima da marcação. Entregou pro Ângelo, buscou ele de fundo. Corta a zaga. Chega no corte o Jefferson, a bola sai. Jogador do Ceará. Tenta a disputa de bola no alto, o time do Curitiba tem a sobra. Tenta por partir em velocidade o Caio César. Bota à frente, vai botar o Gui pra correr. Na disputa de bola com o Jefferson, afasta a zaga. Faz o passe mais atrás, Giovani tentou forçar pro meio da área. Chega a Bernardo e afasta, dá um bico pra frente. Tenta ligar com o Gui Salles. Ganha o lance, o zagueiro. Sai jogando o Jefferson. Sao? Que-a sondern o ufair. Beleza. Solos da strictly-se. Tenta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL